De volta com o programa Espaço Gourmet, você que está acompanhando a gente aí desde o primeiro bloco, já viu aí as duas receitas deliciosas que a Honorina Paz Landim ensinou para você e claro, conferiu também o nosso bate-papo e dicas para ter uma vida bem mais saudável aí no seu dia a dia. Claro, tudo começa com a boa alimentação. Você vai ter sempre que se adaptar, porque lá na frente você vai ver que uma boa alimentação vai fazer toda a diferença quando a gente estiver já mais velhinho. E hoje a gente está contando com essa super especialista aqui que lançou recentemente um livro de comidas saudáveis. Daqui a pouco a gente finaliza aqui com a sobremesa, uma trufa aqui que eu já vi que os ingredientes são super saborosos e eu tenho certeza que também você vai adorar. Mas agora eu queria falar para você da Terelina, que é outra delícia também, que é uma empresa especializada na fabricação de massas para pizzas semiprontas e minipizzas. Olha só, a Terelina tem uma linha de produtos de massas de pizza que facilitam o seu dia a dia. Você que faz supermercado sempre passa por um quiosque da Terelina, porque as pizzas Terelina estão sempre presentes nos melhores supermercados da cidade. E tem de todas as opções para você. Tem para criançadas minipizzas, elas que são embaladas individualmente, uma a uma, para você só retirar, colocar no forno por cinco minutinhos e comer aquela pizza saborosa. Tem as pizzas grandes, pequenas, tem meio a meio, tem quatro sabores. E agora tem três linhas, a tradicional, as especiais e também as prêmios com carne de sol, portuguesa, porque a Terelina está sempre inovando e pensando sempre no seu cliente. E o melhor de tudo, você que gosta de pizza, mas também tem aquele medo, ah, porque é massa, não vou comer pizza de noite. A Terelina tem as massas de pizzas integrais que são saborosíssimas. A gente já apresentou aqui para você no programa, vem a embalagem com dois discos, é só você colocar na geladeira, chegou em casa da academia, chegou no trabalho, quer comer aquela pizza com uma massa saborosa? É simples, é só você ter sempre em casa as massas de pizzas semiprontas da Terelina. E, claro, porque todo dia é dia de pizza na Terelina. Lembrando, se você tem lanchonete também e quer adquirir as nossas massas de pizzas Terelina para preparar aí para os seus clientes, para os seus estudantes, é simples, é só você entrar em contato que a Terelina vai te atender e, claro, te dar toda assistência no que você precisa. E o melhor de tudo, uma pizza saborosíssima. E agora vamos para a sobremesa, né, que é as nossas trufas. Eu estou vendo aí só ingredientes, assim, saborosíssimos. Saborosos e funcionais, né? São alimentos que promovem, que melhoram a saúde como um todo. O chocolate, o amargo, o meio amargo, de acordo com o gosto, é bom para a saúde, é bom para problemas cardíacos, melhoram o sistema imunológico. O amendoim, que tem o ômega 3, a castanha de caju, que é tão regional nossa, que também tem o ômega 3, que é um antioxidante. O cacau em pó. Não só tem tâmara, só tem, realmente, a chocolate, só tem alimentos funcionais. É uma trufa funcional. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tâmara, que já está sem caroço, né? Você pode adquirir ela já sem caroço. Aqui a gente está fazendo um liquidificador, que dá para fazer. Mas, assim, mais prático mesmo é você usar um multiprocessador, né? Mais prático, fica uma consistência melhor, ela fica mais unida, mais fácil de moldar, imagina. A castanha de caju, trituradazinha, tá? Pode comprar ela já triturada, ou então comprar ela inteira e triturar, né? A gente vai bater um pouquinho no liquidificador, essas duas, tá? Não, eu vou colocar logo aqui, a gente pode bater primeiro. E passa tudo. Passa tudo, né? Aqui, é a pasta de amendoim. Já ele vai ter uma pasta de amendoim, né? Pasta de amendoim também, que é muito bom. A pasta de amendoim, Ana Lina, ela é muito usada nessa área fit. Por quê? Porque ela tem muito rica em ômega 3, o amendoim é rica em fibras também, entendeu? E ele tem uma baixa caloria também, entendeu? E sabor. E sabor também, e dá essa cobrança, tá? Essa coisa assim também legal no amendoim, usando isso aí. E eu vou colocar o chocolate, que eu derreti. Já derreteu? Esse é chocolate meio amargo ou amargo? Esse aqui é o amargo, mas você pode usar o meio amargo também. Eu gosto muito de chocolate amargo. É, eu também gosto, mas tem gente já que acha muito, que não gosta muito. Já que é muito forte, né? E aí eu coloquei, eu posso colocar o meio amargo, tá? Certo. E aí você derreteu ele um pouquinho no micro-ondas, né? Certo. Então aqui nós vamos bater esses ingredientes. A gente vai lá bater um pouquinho pra ver a consistência e ver fazer as trufas. E a gente já volta e já mostra as trufas. Ok. Ok, tá bom? Vamos bater então. Relogio na tela. Massa pronta, agora é só? Pronto. Então a gente já triturou o processador. Então vamos fazer essas bolinhas, tá? Das trufas. Certo. A gente pega um pouco da massa e faz aqui a trufa. 20 gramas, mais ou menos, né? Pode ficar maior, menorzinho, de acordo com o que você quer, tá? Certo. Vamos fazendo aí só as bolinhas. As bolinhas, tá? E vamos colocando elas num prato. Num prato, né? O importante é que depois delas prontas, as bolinhas... A gente já tem elas aqui, né? A gente tira aqui a massa de cena. Certo. Depois dessas prontas, você deixa 30 minutinhos na geladeira. Na geladeira. Pra ela pegar uma consistência melhor, tá? Certo. Depois que elas já estão... Ficar geladinhas. Ficar geladinhas. Então elas ficam 30 minutos, você tira. Aí você vai passar no cacau. No cacau, né? Que é que vai dar aquele aspectozinho. Que vai dar aquele aspectozinho. Dá trufa, né? Cuidado, amor. Olha que legal. Enquanto você passar as outras, eu já vou provando... É. Essa daí que tá pronta. Pronto. Olha só. Olha aqui o aspectozinho da tela. Que legal. Mostra aqui. Eu adoro. Tâmara. Tâmara é tudo de bom, né? Tâmara é tudo de bom, né? Castanha. Castanha. Chocolate. Quem gosta de chocolate. E pasta de amendoim. Só coisa boa, viu? Só coisa boa, viu? Muito bom, viu, Anônima? É uma sobremesinha. Essa aqui tem 20 gramas. É a quantidade ideal pra uma sobremesa. E assim, eu já... Eu não sou muito de doce. Eu acho que uma dessa aqui já me satisfaz depois do almoço. Eu gosto muito de doce, mas uma dessas já é suficiente. Já é o suficiente, né? Sim. Muito bom, viu, Anônima? Parabéns. Você... E também muito simples, né? Simples, né? É verdade. Hoje você escolheu, além de receitas simples, todas saborosas. Todas tem no livro. E super práticas de fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você lavar a sua mão aí pra gente se despedir. Você tá enrolando aí. Pronto. Vou dar um recadinho e a gente volta pra finalizar aqui, tá? Vamos deixar minha trupa aqui. Pra os meninos provarem. Esses meninos, né? Também. Então, demais. Vamos lá. Olha só, a Florencia está entre as melhores fábricas de imóveis do mundo. Claro, porque tem respaldo, respeito e qualidade com o seu cliente. Se você tá pensando em planejar algum ambiente da sua casa, sala, quarto, escritório, cozinha, o lugar certo é você ir direto na Florencia e conhecer o showroom lá. E, claro, contar com o time que vai te dar muitas ideias e, claro, transformar o seu sonho em realidade. A Florencia, ela fica na Avenida Lia Jontágera, 1302, no bairro Jockey. E o telefone é o 3233-0197. Minha querida, eu quero só agradecer a sua participação aqui, o seu convite. Eu sei que você é uma pessoa bastante atribulada, mas aceitou com carinho esse nosso convite aqui. E o programa foi maravilhoso, viu? É um prazer. É um prazer receber. Volte mais vezes, combinando as próximas receitas sem glúten e sem lactose aqui no programa, né? Eu que agradeço, Lia, o seu programa é maravilhoso. Esse espaço, como eu falei, que você tem aqui, que as pessoas, que dá oportunidade de diversas pessoas, diversas áreas, vir aqui, mostrar o seu trabalho. É assim, que bom que você tem esse espaço, que a gente possa estar vindo outras vezes. E é seu, viu? Obrigada. Você me sinta a vontade aqui, quando quiser voltar. Obrigada, é verdade. Me sinta super à vontade, você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional fantástica. Muito obrigada. Eu fico super feliz de estar aqui do seu lado. E mostrando mais uma vez aqui o livro, lembrando aqui que parte da venda do livro é destinado para a Fundação Maria Carvalho Santos, né? Exatamente. Além de ser uma iniciativa legal, o seu livro é uma iniciativa do bem também, né? Sempre ajudando as pessoas de todas as maneiras. Seja com as receitas saudáveis, como também uma forma de ajudar essa fundação, né? Com certeza. Isso é muito bom e é um prazer muito grande fazer isso. Muito obrigada. A gente vai deixar todos os seus contatos no nosso site também, quem quiser conversar com a Norina. Só que, por enquanto, o livro está sendo vendido no restaurante Boa Vida e no espaço do Spa, na Jockey Club. Mas em breve também vai estar nas livrarias. Coloque logo, viu? Depois aqui no espaço do meu, o pessoal vai cobrar. Com certeza. É, que você coloque logo nas livrarias aqui, pelo menos em uma ou duas, para que quem está passando tenha a opção de comprar esse grande livro aqui. Bom, eu espero que vocês possam usufruir do livro e proveito da saúde melhor, da longevidade melhor e do bem-estar melhor. Ok, muito obrigada, minha querida. Foi um prazer. E, para esses anos, o espaço do mês está de portas abertas, tá bom? Ou para bebendo suas receitas de beterraba. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a nossa reprise acontece domingo às oito da manhã e você pode acompanhar tudo também através do nosso endereço eletrônico que está aí no seu vídeo, liaformiga.meionorte.com. Um beijo grande e uma semana de receitas saudáveis para você aí, tá? Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.